Música Momento do Ângelus, apoio Loja Catedral Artigos Religiosos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Irmãos e irmãs, iniciamos um novo ano litúrgico. O ano litúrgico é o período através do qual a Igreja celebra todo o mistério de Cristo. Encarnação, natividade, paixão, morte e ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo e a vinda gloriosa do Senhor. Começa com o primeiro domingo do Advento e termina na festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Estamos iniciando um novo ano litúrgico. Estamos celebrando o Advento, que tem início no domingo, quatro semanas antes do Natal do Senhor e termina no dia 24 de dezembro. Depois entraremos no tempo do Natal, que começa no dia 25 de dezembro e vai até a entrada do tempo comum, na sua primeira parte. Depois entramos no tempo da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. Celebramos a Semana Santa, celebramos o Tríduo Pascal. O tempo da Páscoa começa no domingo da Ressurreição e termina na festa de Pentecostes. Tempo comum, segunda parte, que começa na segunda-feira após Pentecostes e termina no sábado antes do primeiro domingo do Advento. Meus irmãos e irmãs, vivamos o ano litúrgico com o coração aberto para Deus e assim teremos um ano de graças e de bênçãos. Um feliz novo ano litúrgico para todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. E até o nosso próximo programa.